Na aula anterior, eu dei uma olhada na aula que eu fiz antes, e aí essa aqui foi uma aula totalmente nova, totalmente diferente. Eu trouxe um pouquinho mais de fisiopatologia pra vocês, porque eu acho ela fundamental pra gente entender o que eu vou fazer com esse paciente. Por quê? Quando eu pego o choque séptico, o choque séptico ele é um chuchuzinho, né? Tem lá um fluxograma, você não precisa ser muito inteligente, não. Você não precisa ser muito bom de clínica. Porque você fez o diagnóstico ali, tem um fluxograma, tem um score de fixos, blá, blá, blá. Olha lá, o choque cardiogênico, os próprios materiais trazem pra nós essa dificuldade. Por quê? Depende da faixa etária, depende qual é a doença cardíaca, do estágio evolutivo do seu paciente. Então, a gente não tem receita de bolo no choque cardiogênico. Não temos receita de bolo. A gente tem que aprender muito, a gente tem que entender o que tá acontecendo com esse paciente, ler nele os sintomas, sinais e sintomas principais, e aí a gente vai tirando o tratamento, tá? Então, o tratamento aqui não tem fluxograma, não tem receita de bolo, tá? Então, por isso que eu vou bater firme pra vocês na parte da fisiopatologia e quadroprime, tá? Então, você tem uma lesão miocárdica, ou você tem uma cardiopatia que já é estrutural ali, nasceu com ela, certo? Diminuiu a oferta de oxigênio lá pros tecidos, tá? O que acontece? O corpo da gente não é besta. Ele vai lançar a mão de vários mecanismos compensatórios pra poder deixar isso aí, manter o paciente mais estável possível. Então, ele vai tentar aumentar a pré-carga ventricular, através da ativação dos sistemas que a gente vai conversar. Ele vai fazer o quê? Tentar também aumentar a contratividade miocárdica, por aumento das catecolaminas endógenas que a gente tem, pra tentar melhorar. E ele vai aumentar também a frequência cardíaca, porque se o volume de injeção caiu, a gente aumenta a frequência cardíaca tentando manter o débito cardíaco. Então, são mecanismos compensatórios pra ajudar. E aí, pra isso, ele ativa o sistema nervoso simpático, renina, angiotensina, adosterona. Ativação, inicialmente, ela é boa, ajuda. Mas, ao longo do tempo, ela vai ser deleteria e vai piorar a função cardíaca do nosso paciente, tá? Então, se eu tenho necessidade de baixo débito, ativa ali o meu sistema nervoso simpático, pra aumentar e liberar mais catecolaminas. Isso vai aumentar a frequência, melhorar a contratividade que a gente conversou, certo? Vai gerar o quê? Uma vasoconstituição periférica. Porque, lembra, acho que eu vou botar o desenho mais pra frente, daqui a pouquinho, pra gente relembrar. Mas, quando eu tenho um aumento da resistência vascular sistêmica, eu também ajudo a manter a minha pressão normal, a melhorar o meu débito cardíaco, tá? Então, são mecanismos compensatórios, tá certo? Dá um grau de suporte inicialmente, mas depois vai piorar e também é um dos responsáveis pelo remodelamento cardíaco e todas as consequências da insuficiência cardíaca crônica, tá? Deixa eu falar muito rápido, tá? Tá beleza? Tudo certo? Eu hoje eu tô meio mataqueira, hein? Outro sistema que é ativado é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, certo? Porque a gente vai ter a angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor, vai ajudar a aumentar a resistência vascular sistêmica e aumentar a pressão também. Qual que é o problema disso, né? A gente vai ter essa vasoconstituição, vai diminuir o fluxo também pro rim. E o rim vai pensar que o paciente está hipovolêmico. E aí, essa vasoconstituição em excesso, o rim pensa que tem hipovolemia, o que ele vai fazer? Reabsorver só de água. Só que reabsorvendo só de água, ele vai aumentar mais ainda a precarga, vai aumentar mais ainda a volemia e pode piorar os sintomas de congestão. Mais esforço, mais força que esse coração vai ter que fazer para conseguir botar esse sangue pra frente, botar essa bomba pra circular. Então, esse mecanismo compensatório, que inicialmente é bom, ao longo do tempo ele vai se tornando muito deletério, tá? Igual eu falei aqui pra vocês, já adiantei. Tá bom? Beleza? Então, só pra gente fazer a revisãozinha aqui. Deixa eu abrir aqui, que eu quero que vocês tenham uma ideia. Ó, meu paciente, ele tem um problema de contratividade. Contratividade é baixa, ele não consegue contrair bem esse miocárdio. O que ele faz? O que o nosso organismo faz pra tentar melhorar esse volume de gestão ventricular? Ativa os meus sistemas nervoso simpático, pra melhorar essa contratividade. E ele ativa também o sistema renina de atenção adosterona para reabsorver mais só de água. Ele faz aumento da frequência cardíaca, certo? Porque o volume de gestão caiu. E isso tentando manter o débito. E ele faz o que também? Vasoconstrição. Pra melhorar a minha resistência vascular sistêmica. Então, são todos esses mecanismos compensatórios que vão ajudar a gente a entender os sintomas. Então, vai ter taquicardia, vai ter vasoconstrição, pele fria, pode estar mutinhada, sudorese, palidez cutânea. Eu posso ter sinais de baixo débito, que são esses sinais que a gente tá vendo. Posso ter mais tardiamente uma hipotensão. Lembra que criança hipotensa está no corredor da luz, abrindo uma saneta e chamando Jesus. E a gente não quer, tá? Brincadeiras à parte, a gente não quer isso. De jeito nenhum. A gente não quer que essa criança chegue a ficar hipotensa, ok? Então, e essa precarga aqui, que inicialmente tá ajudando, vai chegar uma hora que vai ficar ruim, vai ficar pior. Porque aí meu paciente vai começar a reter mais volume, mais sinais de congestão. E aí vai ter todos os perfis hemodinâmicos que a gente vai conversar. Fechado? Beleza? Então, vamos ver se eu dei conta aqui do treino. Certo? Então, beleza. É isso que a gente tem que entender, tá? Eu não quero.